O fascínio que o universo do texto de Fernando Pessoa cria no pobre leitor é como se uma criança fosse conduzida aos seus mais íntimos pensamentos. Esse inigualável poeta nos remete ao que de mais humano temos. E isso é fantástico. Vamos agora nos deleitar com mais um de seus delírios. Eu nunca guardei repanhos, mas é como se os guardasse. Minha alma é como um pastor. Meu pastor conhece o vento e o sol e anda pela mão das estações a seguir e a olhar. Toda a paz da natureza sem gente vem sentar-se ao meu lado. Mas eu fico triste como um pôr de sol para a nossa imagem versão quando esfria no fundo da planície e se sente à noite entrada como uma borboleta pela janela. Mas a minha tristeza é sossego porque é natural e justa e é o que deve estar na alma quando já pensa que existe. E as mãos colhem flores sem ela andar por isso. Como um ruído de chocarem-los para além da curva da estrada, os meus pensamentos são contentes. Só tenho pena de saber que eles são contentes porque se um não soubesse, em vez de serem contentes e tristes, seriam alegres e contentes. Pensar incomoda comandar a chuva quando o vento cresce e parece que chove mais. Não tenho ambições nem desejos. Ser poeta não é uma ambição minha, é a minha maneira de estar sozinho. E se desejo às vezes, por imaginar, ser cordeirinho ou ser o rebanho todo para andar espalhado por toda a encosta a ser muita coisa feliz ao mesmo tempo, é só porque sinto que escrevo um pôr do sol ou quando uma nuvem passa a mão por cima da luz e corre o silêncio pela erva fora. Tchau!